Música 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 O detalhamento que eu fiz para admirá-la novo a novo, fiquei super satisfeita com o resultado. Trabalhei os entalhes para acompanhar o que já tinha sido feito de intervenção nas prateleiras. Um pequeno leite delicado para valorizar a almofada da Gaveta, acompanhando o resto do trabalho com esse novo maconésimo.